Eu estou no aquário de Sidney, que fica em Darling Harbour, o maior aquário da Austrália. O mais legal é que tem muito tempo para a gente passar dentro do aquário. E aí a gente consegue ver os peixes passando por cima das nossas cabeças. Quando vem um tubarão com aqueles dentões, é mesmo assustador. E algumas coisas eu fiquei sabendo aqui e me informei dentro do aquário, porque eles vêm com várias explicações. Uma delas é que os tubarões chegam a trocar de dentes, e aí chegam a trocar 30 mil dentes ao longo da vida. E que eles vivem há 400 milhões de anos nos nossos oceanos. E que a Austrália é a casa dos tubarões. Das 400 espécies existentes no planeta, 182 vivem aqui. É mesmo perigoso mergulhar nos mares da Austrália, não é não? Olha, está vendo um tubarão gigante aqui por cima da minha cabeça. Dá uma olhada só. É bem assustador. Olha, está vendo? Olha, está vendo?